e qual é rapaziada toma aqui de novo com aquela roupinha que a gente já sabe né que esse último vídeo aí tá por dentro rapaziada né um o vídeo foi top chegar lá na favela daquele jeitão já falando que ia fazer um trabalho na favela deu certo em colocar rapaziada agora vou preciso celular rapaziada para limpar minhas multa aqui esse celular celular ficou na favela calma aí tá aqui rapaziada aí coisa boa é maluco suave night para meu patrão na correria a correria dia a dia né não para pobre não só na fita fazendo o que é bobeira mano acabei de se mudar aí para essa city aí mano a é cara você tá querendo fazer uma loucura comigo meu patrão fala comigo ver se nós colamos dinheiro eu já tô sabendo do esquema do dinheiro chega mais cola mais aqui você tá vendo que eu tô vestido desse pique trabalhador né cara o negócio é nós vai chegar ali na favela certo falar que tem um ué cara tá caindo aí vai chegar ali na favela cara naquele jeito já vamos falar para os caras que a gente vai fazer um trampo de energia dentro da favela você entendeu aí nós vai tentar entrar lá dentro e não é conseguir entrar só nós vai tentar pegar e vai roubar uns carros lá entendeu e vamos ganhar um dinheiro nisso aí dentro da favela agora se os caras quiser acompanhar ver nosso trampo a gente vai cobrar pelo serviço entendeu cara eu acho meio arriscado os caras da favela caraca cara eu já fiz isso aí ontem só ontem foi 20 mil arrumei dois postes lá foi 20 mil sério caralho velho quero saber se você tá com o lado comigo ou não cara ah eu ia fazer uma rota mano eu ia comprar um larga a mão dessas paradas cara comigo você vai ganhar dinheiro vem comigo bora lá então ele pique meu camarada pegar o carrinho aqui ó pega o carro aí para trocar para nós aí eu tenho que trocar de roupa também né mas vai ter que trocar né vai lá trocar beleza vamos lá vou com tudo aí o bicho no de baiano velho tá e aí esse cara esse um aqui é o mais bonito vai vendo sua vida não vai ter outro mais bonito eu vou te passar as roupa cara aí você pega e coloca a mesma que eu certo é vai ganhar dinheiro não vai cara que vai tô falando para você meu parceiro ontem deu bom e eu mais um parceiro aí vai se roubar os carros caro não não fizemos serviço cobramos 20 mil pelo serviço os cara vem atrás ficou de olho entra lá eu vou te falando aí sim rapaziada é coisa boa e aí meu pé é boa opa tá tudo bem meu querido é você tirar a mochila tirar os negócios aqui que é boa achei que é boa aí vai aí ó vai na jaqueta aí tá ouvindo cara vai falando comigo aí jáqueta é zero quando você colocar você fala pronto zero isso é bandido aí os cara aí vamos não mano trabalhador o barro qual que é a camisa 82 camisa 182 você tem que ter umas moedas aí mano lá em cima do lado esquerdo você vai ver alguma só a não mano acho que é 30 se eu não me engano agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá calma aí deixa eu ver uma parada aqui é que eu vou ter que usar lá como que o aplicativo que eu faço para mim ver quanto de polícia tem na cidade barra status visão e aí parceiro tá me escutando tá louco aí eu não tenho não pô isso daqui é um comando mas não tá escutando um paizão tô escutando pai o irmão o irmão irmão tá escutando tá escutando tá escutando uai porque eu não tô escutando vocês eu tô falando você tá falando falando se você estiver se está falando dá um sinalzinho com a mão você tá falando 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 se vocês não tiver falando dá um sorril ah vocês não tá falando não tô falando é o cara tá muito louco cara chega aí meu parceiro aí parceiro como é que nós vamos fazer a fita vamos chegar lá você vai fazer a frente eu sou eu sou pode ficar tranquilo cara eu vou falar que você é meu estagiário você tá aprendendo comigo pode ser ontem eu fui numa favela ali hoje eu quero ir em outra você conhece alguma favela por aqui cara eu não conheço mano como eu sou novo na city mano o cara que me levou lá fazer uma rotinha suave então não vai achar pode ficar tranquilo lá ou mas a rotinha deu boa cara eu fiz eu fiz 46.000 uma roda caraca sujo sujo daí quanto tempo 46.000 limpo em quanto tempo deu deu 61.000 sujo eu fiz acho que em sei lá acho que uns 10 minutos 20 minutos caraca bom deu bom aí eu achei uma moto no caminho terminei fui para que eu fui fazer a lavagem da grana achei uma baguada uma motona no caminho na rua trancaram caraca desmanche já fiz mais 40 quanto com a motinha viado coisa boa é uma boa ai ai caraca eu tô gostei legal aqui maluco eu fiz a boa ontem mano o cara me passou o bizu mano do batman conhece isso não meu parceiro o cara firmeza o cara foi lá e me calçou no dinheiro comprou a parada para mim esse carro para mim como de moto tá ligado em gente lá a coisa boa então vamos chegando aqui bora ver se aqui tem você não tem moto e não tem nada não tem moto não tem nada que nós fazemos eu aí o dinheiro mais rápido desse jeito tá ligado mano ganha muito pouco viado não der nada é limpo 20 mil sem falar ganha respeito calma agora vem aqui aqui que você entrou ontem não também opa boa noite meu parceiro vai fazer mas nem eles a eles não podem fala aí mano não serviço eu ia me juntar boa noite meu parceiro vocês estão na escola que é o responsável pelo local por gentileza é o zé portuga porque é que é preciso gostaria de falar com o mesmo neste momento não está aí quem quem que é o responsável que se encontra no momento aí no momento não tem nenhum dos responsáveis nenhum responsável como que o estabelecimento não vai ter nenhuma pessoa responsável para receber se eu puder ajudar eu então o senhor é o responsável no caso é posso me considerar automaticamente responsável ok qual que é o nome do senhor noel e manuel tem pois é senhor manuel o que acontece é ontem recebemos o chamado lá na agência vindo dá uma olhada aí como que está na situação da 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 energia sua aí entendeu semana não certo então eu tenho que dar verificada aí conta a situação dos fios aí isso tem risco de incêndio se tem cabos descapados você entendeu eu vou falar a verdade para você doutor nós não precisamos desse tipo de inspeção nós nem nem sequer temos energia lá dentro não pois é seu manuel veja bem a gente não faz a fiscalização entendeu a gente recebeu um chamado lá na agência de energia do nosso serviço para tá vindo dar uma verificada aí você entendeu seu manuel e vocês falaram com quem sobre essa coisa aí devia para cá não então fizeram chamado lá na agência de energia onde a gente trabalha ou seja nós é que chamamos ele volta mais tarde não foi alguém chamou aqui eu tô vindo fazer o serviço eu só quero fazer meu serviço que eu tenho que levar leite para as crianças mais tarde é que ele não é o chefe ali é que ele não é o chefe é ó tá aí o homem é o chefe ali em cima ó o chefe ali em cima aqui o homem tá a dizer que eu até receberam uma chamada lá da agência eu falo eu quero saber o que fazer chamada era eu como eu não fiz chamada nenhuma não vale a pena se quer vocês fazerem nada obrigado boa noite qual o nome do senhor por gentileza não precisa saber o nome não pode ir embora só pois é mas veja bem vamos comunicar a empresa lá que os caras não estão solicitando o serviço pois é mas aí que tá meu parceiro ó o que que acontece eu vim fazer o meu serviço porque eu tenho leite para levar para as crianças em casa as crianças tá com fome e eu preciso fazer o meu serviço certo eu tenho uma solução para isso doutor eu tenho uma solução para isso veja bem veja bem veja bem veja bem eu aposto meu parceiro aqui pensou na mesma solução que eu veja bem veja bem rapaz eu não tô aqui para arrumar confusão com ninguém veja bem eu só quero fazer o meu serviço segura 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 não zé peraí peraí mano só uma coisa rápida pra casa certo falou teu passaporte o meu sim o é quatro e oito quatro e oito positivo é passaporte passaporte para comprar o leite lá e fala para a empresa que eu obrigado até a próxima não meu meu parceiro mas veja bem não é assim que acontece você me mandou um real eu não tô me engano eu só quero fazer o meu serviço certo eu tenho uma solução aqui então você que eu vou levar oito para casa não é não é o que não está aí uma solução mas ao mesmo tempo temos um problema é o seu português eu consigo fazer mas eu tenho que dar um papo eu veja bem seu português eu estou aqui para fazer o meu serviço seu português alguém tem um carro para me prestar e o que eu vou levar o mesmo a agência de uma empresa de uma empresa de uma empresa de uma conversa séria uma maneira de vocês querem verificar as julgações lá dentro é isso não eu só quero fazer o meu serviço vocês podem acompanhar seu problema nenhum eu trabalho de energia eu faço a divulgação dos filhos vejo se o seu dia a gente tem essa porta passa por passa por eu só quero fazer o meu serviço eu gosto de fazer meu serviço posso fazer meu serviço não vai ter problema nenhum vocês podem acompanhar ok rapaziada segura aí pô segura aí aí não ignoram trabalhar vamos lá vamos lá vamos lá trabalhar vamos lá vamos lá é por aqui que entra rapaziada pela lateral lateral aqui aqui na frente a gente já viu um poste de energia certo a caixa de fora ali caixa tá aqui acho que você vai ter que subir lá em cima para ver a lâmpada tem que ver se tem risco de cair né a confere aqui a raiz dele ali a luz da maneira da maneira que você vai vai vendo prejuízo tem fala para mim que eu vou apontando aqui esse primeiro poste tá certinho tem problema nenhum vamos dar uma olhada por aqui para ver se tem algum tipo de fio solto desencapado que esse é o maior problema de gera muito incêndio os maiores incêndios gera a partir dos fios encapados eu morri aqui a nossa cabeça de energia aqui ó rapaz do céu já viu o problema que olha só que uma qualidade de encampamento que você tem aqui rapaziada e você consegue arrumar isso para gente vou arrumar agora pode ficar tranquilo e quanto vai ficar o serviço só isso aqui é dois mil reais tá só isso aqui é só isso né tá ruim ó a luz até acendeu aqui ó a qualidade né a pessoa que faz tipo de serviço não tá anotando ainda meu parceiro tanto a tanto a dois mil o parceiro tá pagando já foi dois mil aí eu posso ali não tem problema nenhum beleza aqui a tomada que a gente não usa tá não são mais tomada que não não é essa aqui eu vi mesmo essa no chão não não usa não não usa não usa ok essa aqui também não usa não né essa que não tem alguma casa de força restante aí para me dar uma olhada deixa eu ver aqui aqui por trás que eu já apaguei tudo isso aqui é pessoal que mexe com a água isso aqui eu não a beleza vamos ver aqui pessoal que mexe com água que mexe nesse tipo de situação aqui o ar condicionado eu tenho o pessoal que trabalha somente com a contratação se quiser eu faço um chamado na empresa eles vêm aqui na semana que vem então positiva positiva vamos aguardar os senhores não é só o homem já aparecer aqui para reparar alguma coisa ok ali tá segundo a caixa de energia que tá acontecendo aqui que que tá acontecendo olha só isso aqui meu Deus do céu o que que tá acontecendo é que tá trancado né deixa eu abrir para você deixa eu abrir para você que tá com certeza aí tá aberto meu Deus do céu como que você não pegou fogo ainda o estagiário você tá vendo ó presta atenção aqui isso daqui é um exemplo do que não se pode ter em um estabelecimento você tá vendo né isso é ridículo meu Deus do céu que perigo cara o negócio é do gás ali o negócio é do gás ali mano o que que é isso cara o negócio é do gás ali ainda bem que tem um profissional qualificado para fazer esse tipo de serviço graças a Deus esse aí fica só 500 reais né não esse aqui é dois mil também tá bom deixa que eu pago esse aí eu pago esse aí eu pago esse aí tá pago ele pagou ele pagou ele pagou tudo já fechou então é só isso agora né mas só o monesto que estamos fazendo o nosso com calma o monesto também tá tudo pago aqui não precisa fazer mais nada só isso acho que melhor você ficar por aqui tá por o cara tá tendo tiroteio ali bala perdida é perigoso olha olha tá meu Deus do céu ai meu Deus do céu doutor ainda é da igrojeta tava aí a igrojeta da voa já fez o pagamento já pagou para mim já pagou para mim já pagou para mim agora você pode ficar tranquilo pode fazer até uma rave aí que não vai ter problema nenhum tem energia para dar e vender fechou muito obrigado viu passa o número para ele chefe passa o número para ele qualquer probleminha é deixa eu anotar aqui anota aí o meu é 0 8408 só cuidado aí que os títulos vão ficar para baixo um três meia positivo Zé Priqueta na situação e eu não sei se é periquita periquita eletricista sabe o que eu meu periquita aqui no Portugal o que? aqui também aqui também meu parceiro é isso ai mesmo valeu obrigado rapaziada valeu pessoal tamo junto ai muito obrigado pela compreensão bom trabalho viu muito obrigado tá maluco larga a mão pera ai chefe pera ai vamos lá meu patroa bote sinta ai senão vai dar ruim para nós Eu coloquei o cinto aí, coloquei o cinto já Já do céu, adivinha Quanto que o cara pagou Quanto? Adivinha Quanto? Adivinha Esse carro aí, pai, pega essa Brasília Ah, não tem jeito de tomar banho Adivinha, adivinha, dá um chute, dá um chute O cara pagou 100 mil, viado Falei pra você, meu parceiro Joga cinquentinha no meu peito aí Falei pra você, cara Tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu Agora vai do outro lugar, vai do outro lugar Vou fazer o pico Faz aí Caralho, essa foi boa, não foi? Ai, meu Deus do céu Qual que é teu pico, a chave? É 468 Certeza? 468? Não, é transferência, transferência é 468 E chave pico, chave pico Eu não tenho pico, ainda não fiz Não mexo com essas modernidades Passaporte, 468 Isso Coisa boa, meu parceiro Coloca comigo que vai dar bom Você tem celular, cara? Adiciona o meu número, hein Eu não acreditei Esses caras tem dinheiro, cara Corjeta boa Vai adicionar meu número aí Fala aí, fala aí 084-136 E aqui tem o barco Vou mandar um salve pro você no Whats Tá Um salve pro você no Whats Daí você já E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado Que tem que fazer tudo isso Deixa um comentário aí Falando o que você achou do vídeo E é nóis, mano Tamo junto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri